As tecnologias evoluem, as necessidades dos clientes evoluem também e nós temos que ter resposta e essa resposta é dada por meio de inovação e lançamento de novos produtos. A Novos recorreu ao edital Gaúcho Inovação na indústria para esse projeto para ter acesso a uma equipe competente de desenvolvimento e também ter subvenção econômica à inovação. No edital Gaúcho Inovação na indústria, nós submetemos um projeto inovador de um dispositivo IoT, Internet das Coisas, a ser aplicado no monitoramento de transformadores de distribuição. O edital Gaúcho Inovação na indústria, que tem a participação do SENAI, do SEBRAE e do SESI, ele é muito importante para promover a inovação nas indústrias aqui do Estado.